E hoje aqui no sítio nós vamos plantar alho. Peguei a cabeça de alho, coloquei nessa vasilha aqui com água, para a raiz aqui da cabeça de alho, de cada dentinho de alho, ter contato com a água e ela foi crescendo e foi brotando. Agora vamos colocar na terra, no caso esse alho eu vou colocar lá na estufa. Pronto, chegamos na estufa onde vamos plantar o alho. Eu vou plantar ele aqui, aqui no meio. Eu já, abre a mão aqui Paula, já separei, tá vendo? Cada dentinho. Olha só como ficou grande a raiz. Já poderia até ter plantado antes, né? Acho que demorou muito. Eu perdi a conta de quantos dias eu deixei dentro d'água lá. Mas eu acho que em torno de uns 10 dias já tá bom para plantar. Aí eu vou aqui, você pode vir com um pauzinho, ou até mesmo com a mão, fazer um buraquinho para plantar. Uma terra que já esteja apropriada, como aqui a estufa já tá trabalhada e que tenha uma profundidade boa, aqui ó, para colocar ele, cobrir e deixar só essa partezinha do brotinho de fora. Vamos na terra assim, ó. Que a terra esteja boa, com profundidade boa, porque depois daqui, desse dente de alho aqui, que vai crescer e vai formar aquela cabeça de alho. Então vamos dar uma distancinha boa. Vou botar assim, ó. Medir assim, ó. Aqui eu ponho outro. Porque a terra tá mais embaixo. Isso aqui é cobertura morta, ó. A terra tá molhadinha, tá ótima. Dá outro. E assim eu vou plantando todos. Aqui, ó. Tá vendo? Deixa só essa partezinha assim de cima e de fora. Começo novamente para ficar um espaço bom. Isso aqui já é matinho crescendo aqui no canteiro. E assim você vai fazendo enquanto em todos os dentinhos de alho, né? que aqui a gente conhece assim, a cabeça, né? Do alho dentinho do alho e você vai plantando. Quantos dentes de alho você tiver se replantando colocando a parte do dente de alho e a raiz da terra e deixando essa partezinha aí que tá brotando descoberta. Pronto.